Eloísa, 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 eu ainda não acredito que você desenhou essas coisas, sabia? Ah, tô muito triste, eu... Aí agora eu tenho um novo amigo, pelo menos. Triste? Novo amigo? Meu Deus do céu. Antes de segurar o Maia Casal, você queria segurar a Vandinha. Vandinha! Tá ficando me chamando, gente, eu não tenho um menino de paz nessa casa. Oi, amor, o que foi? Onde você tá? Eu tô lá conversando com a Eloísa, né, gente? Porque a menina parece que surtou. A gente tem que chamar o médico pra ela urgentemente. Então, é isso que eu ia te falar. A Eloô tá bem triste, você não acha? Depois que eu coloquei ela de castigo, pelo que ela aprontou com a Ana, de passar cola no cabelo da menina. E por ela e a Yasmin brigarem. E agora você brigou com ela também por conta dos desenhos. Mas eu não briguei com ela. Eu só falei que era estranho, muito estranho. A gente não falou nada pra ela. Ah, ela tá meio esquisita. Eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa pra agradar ela, porque o comedor tava caindo em depressão. Ah, lá vai. O que você tem de ideia pra agradar essa menina? Ah, não sei. Ela tá mocinha. E se a gente comprar, sei lá, um pacote de viagem pra ela viajar sozinha pro Beto Carreiro? Um pacote de viagem pra uma criança viajar sozinha pro Beto Carreiro? É, talvez só... Num outro estado. Se você é melhor a Yasmin ir com ela, né? E a gente... Três crianças sozinhas viajando. Não, Bruno, isso é muito responsável. Não, então... Isso é muito responsável. Quando eu tinha 10 anos, o que me deixou muito... Ah... Gente... Quando eu tinha 10 anos, eu queria muito uma coisa. E eu fiquei muito... É o que eu tô falando que essa casa é assombrada. É o fantasma que eu sou ativado. Heloísa, você tá pregando peça agora? O que você tá fazendo? Você quer abrir a porta? O que você tá fazendo com essas botas, menina? Olha, eu achei que nadava. Oh, meu Deus. Ela tá usando só as botas, Bruna. É um minuto de paz nessa casa. Ó, o que eu queria dizer é... Que quando eu tinha 10 anos, o que me deixou muito feliz... Foi meu pai me ensinar a dirigir. 10 anos? É, 10 anos. Nossa, mas 18 anos eu acho tão cedo. Porque até hoje eu tenho medo. Então, mas aí se você aprende cedo... É igual, sei lá, um piloto de drift. Que é criança. Ele aprende com a lei da criança. Entendeu? Então, se a gente ensinar a Heloísa a dirigir... É, acho que ela vai ficar feliz. É, Heloísa. Agora que eu vou dirigir? É, é simples. Calma, não se empolga muito, tá? Ó, esse é o volante, tá bom? Esse é isso, eu sei, né, Gabriel? Tá, esse é o volante. Cadê? Esse aqui é o câmbio, tá? Ó, P de parado, N de neutro, D de dirigir e R de rapidão, tá bom? Não é exatamente assim, né, Gabriel? Bruna, calma que eu tô ensinando a criança aqui, igual eu aprendi. É R de rapidão. Quando você estiver rápido, você coloca no R que você vai mais rápido ainda. Rapidão. Não é não, R é de ré. Ô, Bruna, calma que eu tô ensinando a criança, por favor. Eu tô pensando tudo errado. Você tá no banco atrás aí, ó. Ó, então vamos lá. Esse aqui acelera, e esse freia, tá bom? Não tem embreagem, não? Não, não tem embreagem, isso é automático, mais fácil, tá bom? Tá pronto? Então, então... O que eu vou fazer, né? Você não cansa? Não, eu acho que eu vou precisar de alguém. Mas, meu Deus, é só arrumar o banco. Tá todo pra frente aqui já. Calma aí. Não, só. Só pra gente fazer. Eu sei que quando você é anão, você consegue uns carros adaptados, sabe, Bruna? Ela não é anão, Gabriel. Gabriel! Mas a gente não consegue um assim pra ela? Aprender? Não, né, Gabriel? Uma criança de 10 anos vai pegar um carro... Por que você tá brava? Tenho certeza que é uma boa ideia você dar o meu carro pra criança dirigir, não é nem o teu. O meu. Ué, achei que a gente era um casal. É dessa agora, de meu e seu, tá bom. Na hora de dar o carro na mão de uma criança de 10 anos, sim. É porque o meu manual, eu achei que automático seria mais fácil pra ela aprender, entendeu? Ó, calma aí. Já que não tá alcançando o pé da menina, faz o seguinte. Vai lá com ela e você vai guiando ela, tá bom? Ela vai dirigindo e você vai do lado dela, tá bom? Não sei se isso é uma boa ideia. É boa ideia, sim, né, gente? Calma, relaxa. Vai lá, vai lá com ela que eu vou no banco do passageiro aqui. Ih, ela vai aprender a dirigir hoje! Agora eu tô pronta pra dirigir! Ô, meu Deus, gente. Eu acho que essa foi uma péssima ideia. Ó, Heloísa, relaxa que agora você tá indo reto, entendeu? Só que você tá do outro lado da rua. Você tem que vir pra esse lado aqui. Vai, pro lado direito. Aí. Ai, meu Deus! Ó, Bruna, você conseguiu agora deixar a menina perto do pedal. Agora você vai pra direita aqui. Pra lá. Nossa senhora, com a freada brusca, Heloísa. Pra direita. Isso, mais pra direita. Aí. Ai, meu Deus, a gente vai bater, a gente vai bater. Calma, acelera rápido, gente. Calma aí. Ai, nossa. Ai! Bruna! Gabriel, você tá assustando. Não, calma, ó. Pra cá. Devagarzinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Devagarzinho. Eu sei, Gabriel. Calma. Ai, Gabriel. Ô, meu Deus do céu, gente. Calma, Heloísa. Calma que tá vindo um carro agora. Heloísa, Heloísa. Tá vindo um carro agora. Heloísa, Heloísa. Não, não, não. Heloísa. Desacelera. Peraí. Peraí, Heloísa. Peraí, Heloísa. Tá vindo um carro ali no barranco. Tô morrendo de calor. Olha isso daqui. Ó o carro. Olha o barranco. Não dá pra ver a altura, mas tá lá embaixo. Meninas. Gabriel, você também fica falando muito. Confundir a minha cabeça. Mas, Heloísa, não podia ter virado tão bruscamente. O carro tava vindo, aí você tava indo na frente do carro. Você tinha que virar um pouquinho. Aí você começou a virar demais e tinha a gente na rua. Vira, vira, vira aí. Eu virei, vai. Oh, meu Deus. Aí eu falei pra você frear. Na hora que eu falei pra você frear, você acelerou. O que que aconteceu? Tá entendido? Ah, tá bom. Não adianta a gente brincar com a criança, né? É, a gente tá errado. A gente tá ensinando a criança de 10 anos a dirigir, né, Gabriel? É. Eu tô errado. Eu tô errado que a culpa foi minha. Tá? Eu tô errado. A culpa foi minha. Você queria levar as crianças, mandar as crianças pro Beto Carreiro sozinha. Ela ia passear, babar, podia ir junto. Tá bom, tá bom. Ai, gente, não é fácil. Pegar um ônibus, ó. Gente do céu. Vou descer aqui embaixo pra vocês verem o barranco que o carro tá. Ó o barranco que a gente quase caiu. Nossa senhora. Gente, olha só onde que o carro foi parar. Vocês têm noção que se o carro caísse aqui, ele ia cair junto com os cabritos? É. É. Olha só, eu fiz novos amigos. Olá, amigos. Olha, vou falar a verdade pra vocês, viu? Quase que a Bruna passa em cima de tudo vocês aqui com a criança, tá? Mas a ideia foi minha, tá bom? Me desculpa, senhor. O senhor tem um ótimo dia. É. Nossa, gente. Que cagada. Meninas, vocês têm noção que a gente quase caiu num penhaço? Você acha? Não, eu não acho. Eu vi. Eu não vou responder porque você não foi eu que tive a ideia. Mas eu queria deixar até querido. Você acha que a gente ia morrer ali? Não, morrer não. Mas, né? Eu fiquei muito apertada. Eu achei que ia me mijar. Você sim mijou? Não. Não. Mas foi quase. Meu Deus. Piada, uma risada. Criança não sabe o perigo mesmo, né? Não, é que você que não sabe o perigo. Você que inventou essa aventura louca. Verdade. Ah, eu aprendi com o Dirigir quando eu tinha 10 anos, mas, né? De pessoa pra pessoa, né, gente? Ai, ai. Que falta de responsabilidade, hein? Não é que tudo bem. A gente não pode ficar bravo com a Eloísa, né? Ela não teve culpa disso. O que vocês acham, galera? Loucura, né? Talvez semana que vem a gente tente ensinar de novo. Ô, meu Deus. Essa Bruna Barbeira acelerando o carro. Gente, vocês estão ouvindo isso, cara? Difícil, viu? Você ensina a criança a dirigir. Do nada, a sua namorada também é uma louca que fica dirigindo pra cima e pra baixo. Cadê ela? O que você tá falando de mim? Peraí. Se você tá aqui. E eu tô aqui. Bruna, vem cá. Quem tá sa... Cadê a Eloísa? É a Eloísa grande? É. E a Eloísa pequena? É a Eloísa pequena, Gabriel. É, a Eloísa não dirige? É o carro! O que você tá fazendo, Eloísa? Eu aprendi a dirigir. Eu aprendi a dirigir. Você aprendi a dirigir, menina, sua doida. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou ter que mandar dinheiro pro shopping. Essa é a chave aqui. De shopping, Luísa. Ah, Gabriel. Ah, por que você fez isso? Ah, você tá doida, garota. De castigo. Vou no quarto. Ah, não. Eu não vou ficar de castigo. Quem não tá aí, tá aí. Me ensinar a dirigir foi vocês dois. Foi isso. Oh, meu Deus. Fui eu. Fui eu. E eu tomo toda a responsabilidade sobre isso. Eloísa, se você vai sair de casa, pelo menos coloque o cinto de segurança. Gabriel, com o meu carro, não. Se você vai sair de casa, pega o do Gabriel. Mas é o desse embriário. Aprendi o manual, ué. O meu, não. O meu, não. O seu barra é o meu carro. Não alcançado, hein? Pois é. Meu carro, não. E ela não falava que não alcançava? Agora alcança. Bonito, né? Tá alcançado. Tá usando o quê? Tá manco? Pior que ela tá, mesmo. Meu carro é mais caro, não? É. Usa o seu. Não, o meu tá aqui. O meu pode pegar, mas não tem importância, não. Ah, então tá só a chave pra criança. O meu, não. Bonito. É. Resolve esse teu bem, Gabriel. Eu acho melhor, não. Meninas, vamos fazer o seguinte. Eu acabei de limpar a piscina. Vamos pra piscina? É. É, esquece esse negócio de sair com o carro. Vamos pegar essa chave aqui e esconder bem. Vamos pra lá, vai. Vai pra dentro. Vai sair outra hora. A gente vai sair outra hora. Não esconde essa chave, não. Ó, meninas, só a verdade pra vocês. Se vocês conseguirem sair daquela rampa ali, já tá bom, tá bom? É. Isso, é. Tá vendo, Gabriel, o que você inventou? É. Eu tenho certeza que isso ainda vai dar problema. Eu tenho certeza que isso ainda vai dar problema.